Bom, boa tarde. Meu nome é Stefânia e eu represento a 22ª Região Tradicionalista. Na minha região, é muito comum fazer em tricô. E por esse motivo, eu escolhi o artesanato tradicional, o tricô. No meu CTG, as mulheres, enquanto elas esperam os filhos que estão dançando, elas fazem o tricô. E quando eu fui perguntar para elas, fazer a minha entrevista, eu perguntei assim, Tá, mas como é que tu aprendeu isso? Tu aprendeu sozinha? Elas, não. Eu aprendi com a minha mãe. Algumas até aprenderam com as vós dela. Teve uma que eu aprendeu na escola, porque antigamente o costume era ter aula de bordado nas escolas. Hoje em dia não tem mais. Aí eu fui perguntar para a minha avó, que faz, que eu sabia que fazia tricô, crochê, ela faz de tudo. E eu descobri que ela aprendeu com a mãe dela. Uma técnica nova, que é de reutilizar os fios. Que eu não sabia. Eu, para mim, compro o novelo novo e pronto. Mas não. O que ela faz? Ela reutiliza os fios. A minha bisavó, ela pegava os fios de 15 centímetros e emendava. E deixava a pontinha grande. Para o que acontecia? Ela deixava tudo para o mesmo lado, quando ela fazia o tricô. Esse aqui é um... o crochê. Esse aqui é um tricô. Mas é a mesma coisa que ela fazia. Ela deixava os fios todos para o mesmo lado, para ficar mais peludinho. Ela dizia que ficava mais quentinho. E um lado liso, que era o que ficava em cima. Essa colcha aqui é da minha bisavó. Foi ela que fez. Infelizmente, ela já morreu. É uma herança de família. Então, baseada nessas ideias, a minha avó criou outras coisas. Ela mora em Canela, que é uma região fria, né? Por ser na serra. E lá tem muitas malharias. Então, o que ela fez? Ela pediu os retalhos que eles não usam mais. E o que ela faz? Ela desmancha eles e faz um novo novelo. Esse aqui é desmanchado de um desses. Algumas tiras ela não desmancha. E ela faz o tricô para unir. E essa aqui é uma capa de cadeira que ela usa. Que ela diz que fica mais quentinho para sentar. Essa aqui é uma colcha bem colorida. É um jeito diferente. Ela usa os restos dos novelos que ela já fez em outros casacos. Ou o que for que ela usou. Por isso que fica bem colorida, de várias cores. E ela recorta, de preferência, os tecidos mais quentinhos. Para ficar uma colcha bem de inverno. E aí, para emendar os quadradinhos, ela faz o tricô. Que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ela faz. Ela pega o... Para começar, é praticamente a mesma coisa. A linha está dupla, porque é muito fininha esse retalho aqui. Aí ela faz dupla. Mas se quiser fazer só uma, também não importa. Ela passa por aqui. E passa no meio do... Do ganchinho. Opa, escapou. Do ganchinho que já está ali. Faz isso três vezes. Aí ela fura no tecido. Passa uma vez. E volta. E aí vão ficar duas argolinhas. Aí ela faz mais uma vez. E passa no meio das duas. E volta a ficar só uma. E ela vai repetindo esse. Até completar toda a beiradinha. Aí vai ficar toda ela com o crochê. Depois que ela fez todos os quadradinhos. Ela junta eles. E faz uma linha só. Aí depois que está pronta essa linha. Tem mais outra. Ela vai juntando tudo com o crochê. E daí no final fica essa colcha aqui. E aqui na beiradinha para enfeitar. Ela fez mais um pouquinho também. Ela demorou acho que uns dois meses para fazer. Bom, eu reconstruí assim. Mais ou menos como é o local que ela trabalha. Até o banner representa assim uma casa antiga. Porque querendo ou não. A casa dela é mais ou menos desse jeito. E as coisas que ela faz são de antigamente. E é uma maneira de sempre preservar. Porque ela aprendeu com a mãe dela. Que a mãe dela aprendeu com a mãe dela. E eu quero continuar fazendo o meu crochê. Para não deixar esses costumes morrerem. E dessa maneira que ela inventou. De reutilizar esses pedaços de tecidos. Que não vão ser mais usados. É uma maneira de ajudar a natureza. Querendo ou não. E fica bonito, colorido desse jeito. Então essa era a minha intenção. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.